A conclusão que saco realmente é que em processos de arquitetura e urbanismo é absolutamente necessário conectar com a realidade local e a partir de ali iniciar processos de transformação na cidade. Especialistas do Brasil e do exterior estão reunidos em São Paulo para discutir ideias que melhorem o trânsito nas cidades. Estamos usando o conhecimento da arquitetura para resolver um problema relevante. É sobre servir outras pessoas e, dessa forma, podemos mudar o mundo. Estou voltando em seis anos para dizer o que vocês fizeram. Temos a chance. Sim, exatamente. Em suas cidades. Arquitetos, urbanistas, políticos, economistas, representantes da sociedade civil e o público para discutir novos modelos para uma transformação que, mais que urgente, se caracteriza hoje como fundamental. Onde existe uma arquitetura, principalmente concentrando a população, que permite que as pessoas façam muitas coisas a pé e que também criem uma maneira eficiente de utilizar a energia. Tudo isso é muito importante. Nós pensamos que a Highline teria cerca de 300 mil visitantes por ano. Então, eu sempre tento encontrar problemas para resolver o design. Em vez de desenhar um pouco de desastre no campus branco, eu sempre tento procurar alguns problemas. E é um apelo que eu faço para todos. Como é que a gente pode pensar em instrumentos financeiros de longo prazo que usem essa terra, que vai contar com o apoio do governo para se obter o acesso e para se considerar a constituição de instrumentos financeiros. Essa é a equação fundamental para o futuro das cidades. Eu acho que uma das coisas mais importantes que o arquifuturo pode fazer é mostrar que existem maneiras completamente diferentes de fazer boa arquitetura. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti